Música Música Olha o filho que ele tem, um menino é um gênio Vai entender o que ele tem Música 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 Vou ficar com tudo por enquanto Música 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 vem! vem! vem nele calma, cuidado do editor toma 12 pega a minha azul pega a minha azul eu vou editar e ele está em cima é bot abre o cofre pega o meu card pega o meu card ai não, tem o mesmo cara vou para o cofre meu card vai acabar rápido vai ficar escuro pega o meu card pega o meu card vai ficar escuro cuidado, eu não estou vendo tem mais me deu pega o meu card pega o meu card isso aqui é o card olha o card finalizei querido olha o card olha o card olha o card eu vou fazer o meu card eu vou fazer o meu card eu vou fazer o meu card e ai Cristiano card foi de ralo vocês estão ligados ou não estão ligados vocês estão compartilhando esse cup? não ai ai ele é maluco cara eu vou ver esse vídeo aqui 1.060 na boca matei dá cheque, dá cheque tá, estou segurando tá, tem 7 eu vou levar achei isso é New York 30 só que eu não estou compartilhando a tela só que eu não estou compartilhando a tela eu vou pegar o meu card como eu não estou vai ai 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 caramba ai galera aqui é o Rodrigo aqui é o Zeno e você já apoia a gente na loja? se você não apoia a gente na loja vamos mostrar de uma forma muito simples como faz para poder apoiar a gente na loja você vem aqui em loja de itens a gente vai aqui ó e apoia o criador ai você bota FB Underline Zeno e só clicar em aceitar e pronto já vai estar apoiando para você ter certeza que está apoiando vai estar o nome ali criador apoiado tá vendo? FB Underline Zeno assim você já vai estar apoiando a gente na loja então com isso você vai ajudar muito o nosso trabalho então é isso Léo e em 14 em 14 dias o apoi... o criador de apoiador sai é justamente a cada 14 dias o apoio e o criador sai a gente tem que colocar o código lá de novo 37 30 30 nossa 200 quase 70 aqui olha tem mobilista nossa que? como eu estou acertando de tiro? irineu você não sabe nem eu vai clipar e mandar para o fascinante que quiser vai clipar e mandar para o fascinante que quiser oh meu deus o cara deu uma unha e estava a 200 mano não meu deus não vai esse moleque eu matei os três no nosso golpe cara não o cara aqui na frente eu quero ir de tubarão eu quero ir de tubarão 100 25 matei boa nossa nossa matei nossa eu ia tentar comer o cara aqui do barulho ai pode estar pegando a live dizendo eu sei mano esse cara não ta falando do bc esse cara não ta falando do bc 33 o maluco constrói bem ta tem dois golpes boa ai esse vídeo ficou muito bom sim nem meus armas avançarem nossa papou errei tudo ai mais caro ai mais caro esse vídeo ficou muito bom mano ai ai mais caro 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 tem mandei o primeiro dele também se quiser assistir melhor que o primeiro dele meu deus pinei tudo é ai mais caro ai mais caro doi oi mais caro d e ouvi no ar Tinha uns que eu tinha visto deles e não tava tão mais 20 Tá bravo demais Mano, que surso velho Quase ela Matei um A vida Peguei jump Nossa De novo Ah não é possível velho Na moral Tem que botar uma coroa Se ele ganhar essa partida Vou botar a thumb Ele com a coroa O rei do nosculpe velho Olha isso mano, esse moleque é incrível Zeno, por favor Não brinca não Não brinca Nossa, ele tá sempre todo nosculpe no cara Vem No Não brinca Não brinca Não brinca Ele brincando O cara tirou o... Tem jump, tá? Tá camp mano, meu Deus. Uhum. Eu jogo no controle de Xbox, mas eu quero jogar no... Continuo no controle, eu jogo no controle. Continuo no controle, véi. Meu Deus, mano. Nossa, cai no Kikante e a play. Partinaticus. Nossa, acertou, acertou. Acertou, ele acertou. Acertou, mas... Nem ferrando. Outro, Zenon. O cara tá sendo acabado. É que é muito bom, mano. Não! Zenon! Caraca, meu Deus, velho. Zenon, quebra tudo e dá uma escova. Derruba ele, Zenon. Derruba ele ali, ó. Só derrubar. Mais um clipe, pai. Desculpa. Que? O cara tá em choque, o cara tá em choque. Só mais um. Ah, não, 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 Zenon. Não brinca, não, Zenon. Tem que botar um chão. Tem que botar um chão na frente do Zenon. Caraca, mano. Olha ele, velho. Abra, abra esse chão aí. O que? Cara, olha só, mano. Olha só, velho. Meu Deus. Meu Deus, cara. Na moral. Tchau.